Música Dá pra perceber nitidamente que o lugar foi conquistado, dominado pelos soviéticos durante um bom tempo, porque isso influenciou até a construção aqui das estações de metrô. Você vê a arquitetura exatamente igual ao que a gente vê no metrô lá de Moscou. Eu acho que as estações aqui não são tão bonitas como Moscou, com certeza, mas a estrutura, se você perceber as grandes escadarias, o tipo arquitetônico da própria estação em si, né, na entrada, onde ficam localizados os lugares onde você compra os bilhetes, enfim, tudo extremamente igual. Música O que é legal é que você tem o nome das estações nos dois alfabetos, então isso fica muito mais fácil pra gente entender. E eu tô numa estação que é muito nova, muito nova, uma menina praticamente, nasceu em 1965, foi construída em 1965, mesmo ano que eu nasci. Música Música A Catedral da Santíssima Trindade, ou Catedral de Sameba, como é conhecida por aqui, é a igreja mais importante de todo o país. Na cúpula, a gente vê uma cruz dourada de 7,5 metros de altura, com 2.500 toneladas. Dentro da igreja se encontram nove capelas, e cinco delas estão localizadas num compartimento abaixo da igreja. O interior da igreja mede 56 metros por 44 metros, com uma superfície interior de 2.380 metros quadrados. A altura da catedral, do chão até o topo, são 105 metros. A catedral foi construída entre os anos de 1995 até 2004. Quando a gente tá andando lá embaixo, pelo centro histórico, à beira do rio, é muito fácil ver essa igreja, porque ela tá numa colina. E lá de baixo, ela já é muito grande, você consegue vê-la até de outros pontos da cidade. Mas quando a gente chega por aqui, a gente consegue perceber de fato a grandeza, a magnitude dessa obra. Por isso que ela é considerada a terceira maior catedral ortodoxa do mundo. Música 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 Eu sei que a luz por aqui não tá das melhores, tá um pouco escuro, mas eu achei esse restaurante muito legal, e aí eu decidi experimentar algumas coisas que eu já queria conhecer aqui na Jorge. E uma delas, são duas coisas que eu gosto muito, que é a berinjela com nozes. Então, imagina isso aqui gente, berinjela com nozes, nunca vi isso na minha vida, deve estar muito bom. Música Música Não tá muito bom, tá ótimo. É uma porção, vem com cinco berinjelas, e eu pedi um outro prato, daqui a pouco tá chegando, que é bem típico aqui também. E esse lugar aqui é diferente, porque ele faz com massa verde. Eu só vim com massa branca até agora, e como eu gosto muito de massa verde, então eu decidi parar por aqui pra experimentar. Agora é hora de comer o rincali. Eu sei que eu sempre falo a pronúncia errada, mas de qualquer maneira eu tô chegando no mais próximo possível. É um prato típico também aqui da região, e esse você come com a mão. E o grande segredo, é que aqui dentro tem um de uma sopa, um caldinho, e você não pode deixar esse caldo cair aqui. e se você deixar esse caldo cair aqui no prato, significa que você não sabe comer. Então vamos ver. Tem que tomar muito cuidado, porque é bem quente. Música Música Tem carne aqui dentro, dá pra receber uma carne bem gostosa, meio crua, às vezes mistura de carne de vaca com carne de porco, muito saboroso. E você não come isso aqui, esse pedacinho daqui. Você, com a mão, termina aqui, guarda e te paga o outro. Considerações finais. A berinjela com o nuts, tava muito bom, mas um pouco a salgada pro meu gosto. O que é importante dizer, é que esse prato, ele é feito todo manualmente. Essas trouxinhas, não são feitas por máquina. Tem que obrigatoriamente ser feito à mão, pra que você tenha uma comida típica, aqui da Georgia. Música E se você está gostando do vídeo, aproveita agora pra se inscrever no canal e ativa o sininho pra receber as notificações de novos vídeos. Música A igreja da Virgem Maria de Meterre foi construída por volta do século V e VI. Não essa aqui original, ela foi destruída infelizmente por várias vezes, por várias conquistas. Inclusive teve um período que ela não era igreja, ela armazenava armamento para as guerras que tinha aqui, mas ela voltou a ter o seu funcionamento no século XX, depois que o comunismo saiu daqui. A igreja original foi construída a pedido do rei Waktang, ela tinha um formato simbolicamente, lembrando o túmulo da Virgem Maria lá em Jerusalém. Música Música E eu fico pensando até quando nós seres humanos não vamos evoluir a ponto de entender que não se mata por religião, não se mata por time de futebol, não se mata por partidos políticos, não se mata por um tênis, por um carro. São coisas muito pequenas, gente. Será que a gente não consegue dar um salto como ser humano nesse pensamento da gente? Então infelizmente isso aconteceu por aqui. A vista que a gente tem aqui da Catedral de Sião, do Rio Cuna, do centro histórico da cidade, da Ponte da Paz é imperdível. Tem que parar aqui por alguns minutos para ficar contemplando essa paisagem e curtindo, né? Porque viajar também é isso, né? Ficar desesperado atrás de lugares e sim curtir aquele lugar, absorver ao máximo que a gente possa desse lugar, daquilo que ele tem, da sua cultura, da sua gastronomia. Isso é muito importante. Não fique só fixado em pontos turísticos. Procure curtir a cidade no todo. Meu desejo é de me perder aqui no centro histórico de Tbilisi. São ruasinhas bem pequenas, o centro histórico está sendo revitalizado, você encontra muitos restaurantes, inclusive excelentes restaurantes por aqui, com preços muito convidativos. É um lugar muito agradável de se estar. Realmente Tbilisi e a Jorge é um país que eu incentivo você a vir, vai gastar pouco e vai aproveitar muito. Essa construção moderna e bonita que a gente vê aqui atravessando o Rio Cuna é a Ponte da Paz, que tem 156 metros. É uma ponte para pedestres. Foi inaugurada no dia 6 de maio de 2010 e nela foram colocadas 1.808 luzes de LED que você não consegue ver agora durante o dia. Mas dá uma olhada nessa ponte à noite. Depois que a gente vê aqui, a gente atravessa o Rio Cuna, a gente chega aqui num parque, numa grande praça da cidade, muito organizada, muito limpa, flores por todos os cantos. Ali a gente tem aqui o centro cultural e musical da cidade, uma construção também bem diferente, bem legal. E daqui eu vou pegar o teleférico para ir em direção à Fortaleza. Eu posso usar o meu cartão aqui de metrô para andar de funicular. E é o que eu vou fazer. Esperar aqui na fila. Já entrei no primeiro aqui. Aproveitar. 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 Aqui de cima, a vista só comprova tudo que eu estou falando para vocês. Como a cidade de Tbilisi é bonita. A grande dica é você subir de teleférico e voltar a pé. Assim você vai margeando essa bela vista aqui da cidade. Este lugar que eu estou visitando se chama a Fortaleza Narikala, que foi construída no século IV e funcionou como uma cidadela para os persas. Mas o nome Narikala só surgiu na época dos mongols e significa a pequena fortaleza. Hoje encontramos aqui os seus muros, pois boa parte dela foi destruída. É possível visitar a igreja de São Nícolas, que ainda está por aqui e foi construída no século XIII. A cerca de uns 100 metros da entrada aqui da fortaleza, nós encontramos uma estátua de alumínio de 20 metros de altura, que é o símbolo da nação. Seu nome? A Mãe Georgia. A estátua mostra uma mulher vestida com uma roupa típica georgiana que passa a mensagem do espírito desse país. Na sua mão esquerda, ela segura uma tigela com vinho que dá as boas-vindas a todos os amigos do país. E na mão direita, uma espada para enfrentar aqueles que vêm como inimigos. E eu espero que você tenha gostado desse giro aqui na Georgia. Então se gostou, deixa sua curtida, seu comentário, compartilha o vídeo com seus amigos e também segue as minhas redes sociais. E eu te espero no meu próximo programa, porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. Gente, encontrei um amigo aqui, muito legal. Está me seguindo não sei quantas quadras. Aí ele vai na frente, aí ele para e fica me olhando se eu cheguei. Aí quando eu chego perto, ele vai embora. Agora é a hora da despedida, ainda bem que achou um companheiro aqui. Acho que está pintando um clima aqui. Música 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 Legenda Adriana Zanotto